A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 1 a 7 Naquele tempo milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem nos outros Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos Tomai cuidado com o fermento dos fariseus que é a hipocrisia Não há nada de escondido que não venha a ser revelado E não há nada de oculto que não venha a ser conhecido Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia O que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados Pois bem, meus amigos eu vos digo não tenhais medo Daqueles que matam o corpo não podendo fazer mais do que isso Eu vou mostrar-vos a quem deveis temer Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno Sim, eu vos digo a esse temei Não se vendem cinco pardais por uma pequena quantia No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais Caríssimo irmão, caríssima irmã A palavra do evangelho nos fala para ter cuidado com o fermento dos fariseus Depois fala para não ter medo Estar com cuidado, com atenção diante do fermento dos fariseus Que é o fermento do fingimento Da falsidade Fora disso, todas as ameaças Todas as coisas que possam vir contra nós Elas serão efetivamente vencidas Porque Deus cuida de nós Nós valemos mais do que todos os passarinhos Todos os pardais deste mundo Todos os cabelos de nossa cabeça estão contados Deus nos conhece até o mais íntimo do nosso coração É bom ouvir essa palavra do evangelho Que nos faz estar serenos Diante dos grandes desafios da vida Diante das provações, das provocações, das perseguições E aí a responsabilidade Temer sim a ação do demônio Aquele que pode lançar no inferno E aí estar vigilantes Vigiar e orar para não cairmos na tentação Deus nos dê esta graça Palavra de vida eterna Música A CIDADE NO BRASIL